A PRF estará nesses dias operando aqui em toda a região, de Manhoaçu, também em Caratinga e Valadares, numa operação de controle de velocidade. Essa operação visa a utilização do equipamento radar para controle nos trechos onde nós temos registrado acidentes. Então nós estaremos aí de hoje até o final do mês atuando em toda a região no controle de velocidade, principalmente no trecho da BR-262, entre o quilômetro 30 e o quilômetro 50. A gente tem percebido aí um aumento dos acidentes, principalmente na 116, e a gente atribui realmente, infelizmente, as condições das rodovias boas. O motorista muitas vezes não observa os limites, principalmente o limite de velocidade para passagens, e nós temos visto aí realmente alguns acidentes. Então nós orientamos aos usuários que vão profegar na 116, 262, redobre a atenção, evite os excessos de velocidade, ultrapassar os locais proibidos, dirija com segurança. Na verdade, existe uma multa nesse sentido. E o principal, essa ação dificulta a fiscalização, ela prejudica a fiscalização, pode dar cobertura a alguém que esteja cometendo algum delito, então orientamos aos motoristas que não façam isso. A PRF está ali para fiscalizar, para coibir os excessos, com o objetivo de manter a segurança no trânsito, principalmente nessas rodovias que a gente sabe aqui, a 262, 116, são rodovias que nós temos registrado muitos acidentes, a região aqui, todos os moradores conhecem, então nós pedimos colabore com a fiscalização.